Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo a cada MM, não, a cada MM não né, tá na Disney, a cada morte no MM eu abro duas caixas, então a cada vez que eu morrer eu abro duas caixas dentro do CS, além disso nesse vídeo eu também vou abrir uma caixa de luvas na conta do vencedor da live de hoje, que eu tô em live, tweet.tv barra Saulo, e vou abrir também algumas caixinhas aqui na minha própria conta, bom estamos aqui ó, no csgo.net com 1148 dólares, e daqui a pouco eu vou vir aqui pra abrir muita caixa, e aqui tá o sorteio pra rapaziada da live de hoje, já tá finalizado, sorteio de uma caixa de luvas, e aqui está a rapaziada da live de hoje, tá aqui no chat, estamos com mil e poucas pessoas assistindo, um salve pra todo mundo aí do chat, vamos que vamos, boa sorte a todos, o sorteio já foi finalizado, porque eu combinei com eles de sortear a uma da manhã, deixou? Então só vou abrir aqui algumas caixinhas, se você quiser depositar no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra garantir 50% de bônus no seu depósito. Além dos 50% de bônus no depósito, você ainda participa dos sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma carambite lore de 3.300 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então vale muito a pena utilizar o cupom SAULO, porque mano, você depositando pra abrir, tipo essa caixa de luva, que eu vou depositar na conta dos inscritos. Essa caixa de luva, ela custa 201 dólares, só que eu não tenho que depositar 201 dólares, eu tenho que depositar 135 dólares utilizando o cupom SAULO. Então tipo, a chance de eu profitar uma luva de mais de 135 dólares é muito maior do que eu profitar uma luva de mais de 201 dólares. Então a chance de profite aumenta, e se vier uma luva de 140 dólares, já é profite. Safe do safe, vale bastante a pena utilizar o cupom SAULO antes de depositar. Então vamos lá rapaziada, tamo aqui com 1148 dólares, e mano, eu vou direto ao ponto. 5 caixinhas de luva, irmão. 5 caixinhas de luva, lembrando que eu vou abrir uma na conta do inscrito também. Vai ser logo agora, no começo do vídeo também. Opa, opa. Safe, ficou balde expulso. 364, imagina se vem essa luva na conta do inscrito, irmão. Ó, 861, 961 quer dizer. Tem dividendos que eu consegui abrir mais 5, vamos mais 5. Mano, se vem essa luva na conta do inscrito, irmão, cê é louco. Eu pelo menos ia ficar com 100% feliz. Opa, Quinson Web. 278, 225, 910. Dá pra gente abrir mais 5 vezes, mano. 15 caixas de luva. E agora as luvas que vierem eu fico pra mim. Parei de besteira. Opa, pode ter dado muito bom essas duas Crimson Wave, viu? 925 mil... Cê é louco, irmão. Mano, vamos correr na conta dos inscritos, porque imagina se eu abro essa luva na conta do inscrito. Vamos que vamos agora, irmão. Já vou sortear pra galera. Vamos entrar aqui no glímio. Eu vou sortear agora pra galera essa caixa de luva. Porque, mano... Imagina se eu ganhei essa luva na conta do inscrito, irmão. Nossa, ele ia ficar muito feliz, ó. Draw Winners. Foi. Vamos ver quem é o vencedor. E... Ele tá aí na live, galera? Temos que conferir se ele está na live. Eu, 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 ele tá aí na live, sim, galera, ó. Mandou várias vezes. Eu, 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 eu. Ele tá na live. Já deixa eu mandar aqui uma mensagem pra ele, então, ó. Aí, pedi pra ele aqui o login, a senha e o extinguard dele. Pra eu entrar na conta dele e depositar a caixa de luva. Eita, galera. Olha só. Ele já ganhou uma carambite. Rust Coat aqui no CSGO.net. Vamos ver o inventário dele. Eita, pô. Tá vendo o rico da pega? Mas ganhou o sorteio, né? Fazer o quê? Mas tomara que dê muito bom pra ele. Olha só, irmão, o bagulho como. Inventário com cordas facas. Se liga. Usei todos os códigos, velho. Daí do começo. Tamo junto, linda. Caralho, deu sorte, hein? Deu sorte de ganhar o sorteio. Vai ganhar uma luvinha. Deixa eu ver quantas luvas ele tem. Luva? Ih, não tem nenhuma luva, mano. Ele não tem luva. Ah, não. Ele tem sim. Ele tem uma Hydra Glove. Ah, é porque tá em inglês o bagulho dele. Deixa eu ver. Glove. É, ele tem uma Hydra Glove Emerald. E ele tem uma Butterfly Boreal Forest Factor New. Uma carambite. E uma falca. Caralho, cagão da pega. Cagão da pega. Pagamento bem. Isso é de 202 dólares. Já vamos abrir a caixa dele. Só que antes, ó. Aqui na minha conta, ainda não chegou a luvinha. Acho que bugou. Acho que bugou. Mas eu vou deixar essas luvas aqui. Depois eu solicito. Tô em live mesmo. Depois eu solicito aqui em live. Então vamos abrir aqui a caixa de luvas na conta do inscrito que ganhou o sorteio. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi sem nenhuma enrolação, irmão. Vamos torcer pra vir uma luvinha de mais de 135 dólares. Handwrapped duct tape. Vamos ver quanto que vale. 90. É, não tivemos muita sorte na conta dele, não. Vamos abrir uma bitcoin. Aí. Fala. 23 dólares. 80 centavos virou 23. Fala. Fala. Já vamos pegar aqui também. Chama. 80 centavos. Vai. Fala, irmão. Duas novas notificações de troca. Chegou as duas de uma vez. A luvinha veio field tested. Vamos torcer pra vir com um float muito bom pra ele, né? E a Alp veio well worn com três adesivos. Vamos torcer também pra ela vir topzera demais. Vamos ver o inventário dele. Vamos ver quantos reais que vale cada uma dessas. A Handwrapped duct tape vale 600 reais. E a Alp vale 142. Então vamos... 600... 742 reais. 742 reais mais ou menos. 742 reais em dólar. 138 dólares. A gente depositou 135. Profit. 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 Safe do safe do safe. Parabéns, viu, meu mano? Vou abrir uma caixa aqui só pra começar. Pra quem não tá entendendo o que eu vou fazer agora. A cada morte que eu tiver no meu comp, no meu competitivo, eu vou abrir duas caixas. Então já vamos começar aqui com duas caixas. Duas caixas logo de cara. Duas caixas logo de cara. Vamos ver se... Não veio a faca. É a luva no caso, né? Vamos startar aqui o comp. Deixa eu ver com quais skins eu vou jogar hoje. É, ok. E vamos trocar só a fade pela Delore do lado do CT. Faquinha, rubi e... E tá boa. E aqui eu vou colocar do lado TR essa minha luva branca que eu acho animal. Perfeito. Perfeito. Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Eu vou startar um comp aqui aleatoriamente. Porque se eu fechar time... Vamos falar no vídeo. Ai, Salão. Você fechou time por quê? Porque você não consegue matar sozinho. Precisa de time pra te carregar. Realmente, eu preciso de time pra me carregar. Mas eu consigo matar sozinho também. Eu consigo. Oh, será que não? Vamos lá. Comprei mais cinco cápsulas de adesivo. Pra abrir rapidão aqui. Pra ver se não vem um douradinho. Ou pra gastar o azar no adesivo que é mais barato, né? Achei que não ia ter live hoje. Estamos em live para o Brasil e o mundo. Pra galera do YouTube que não me segue. Twitch.tv barra sal. Sorteios todas as lives. E lives praticamente todos os dias. Mas segunda-feira eu viajo e volto no sábado. Então, de segunda a sábado dessa semana que vai entrar, não vai ter live. Porém, domingo a gente já volta com tudo live até o final do mês. Deixa eu já abrir aqui o resto das cápsulas. Vamos lá, Clá. A cada uma morte no competitivo. Uh! Ah, a inimiga. De novo, irmão. De novo, inimiga. Tá bom, tá bom. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Mas, porra. Podia ter sido outro, né? É verdade. Vamos lá. Vamos dar bala. E eu não posso morrer. Cada vez que eu morrer eu tenho que abrir duas caixas. Então não falha eu não. Vamos jogar. É cada morte, cada... Como é que é? Cada morte, duas caixas? É. É dois e meio, um brilho. Dois e meio. Porra, não é possível que eu não mato, irmão. Caralho, eu dei quatro hits. Um e dois no outro. Tenho que abrir duas caixas agora. Ô, caralho. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Salve, saulão. Qual resolução tu usa? Mano, eu uso quatro por três. Mil quatrocentos e quarenta por mil e oitenta. Tem um pro jungle, mano. Peguei. Nice. É esse. Pegou a roca. Ai, palácio agora. Tá bom, vamos abrir duas caixinhas aqui. Bora. Nada. Nossa, podia vir uma luvinha, né? Podia vir uma luvinha a cada duas... A cada round, morto, duas caixas. Tem uma chance de vir uma luvinha. Salve, se você matar um na faca, sai a luva. Quem aí confia nessa cal? Mano, eu acho que eu escutei um costas aqui no meio. Tá. O cara virou as costas. Pra mim, foda-se. Safe, safe. É, eu não vou morrer mais não, irmão. Esse vídeo vai ser a abertura só dessas caixas que vocês viram, que eu não morro mais. Ai, tem menos noventa meio. Noventa meio. Porra, opa. Eu achei que tinha vindo a skin azul. Bem desgastada. Hum, tá bom. Peguei o carroça. Boa. Puta merda. Por que eu fui dar a cara também? Duas. Uma. Duas. Ô, desgrama. Dois. Pra esquerda. Ai, merda. Tá, vamos abrir aqui. Eu acho que se eu clico, eu mato, hein? Tava na cabeça do cara. Parei que esquentou o carroça. Não. Eu acho que eu gastei a sorte da minha lua no inimigo, hein? Opa! Testado em campo, stat track pode valer sim uma grana, viu? 111. Tá ok, tá ok, tá ok. Acho que eu gastei a minha sorte nesse inimigo. Vamos ver quanto tá valendo ele. 66 pila. É, tá bom. O palácio e o caderno. Boa. O palácio e o caderno. Boa. Esse é o que eu entro pela caverna. Sem info. Tá de apo no bom mesmo. Boteu. Bora, clã. Mais duas do round que eu fiquei devendo, né? Pronto. Abri as duas que eu fiquei devendo. Só a porcaria. Já entra, vai. Achei que o cara ficou com um bocadinho. Cê é louco. F. Que isso. Achei que eu ia chegar com o plantano. Cheguei com o levando uma na boca. Ih, vai que tem meio. Vai levar uma na boca. Uh, que é outra. Janela 1. Pega ele. Ah, é. Merda. Nós já tem um tiro. Tá, vamos lá. Vem. Vem, Luvinha. Se vier, Luvinha. Sortei pra galera. Não, não veio. Era sua se vier esse luva agora. Mas não veio. Tem um livro. Peguei. Não morri. Não tenho que abrir caixa. Liga. Tem. Olha o Saulo. Vem pela direita. Chuta pro gol. E gol. Pra fora. Impedido. Enrique. Obrigado pelo... Subi. Vai matar eu não, caralho. Bora, clã. Peguei. Boa. Tu acha mesmo que tu vai me pegar na faca, irmão? Ó. Ó pra você, ó. Hã. Hã. Peguei. Parei. Toma. E morreu. Como que eu tirei só 42, irmão? Ah, não. Achei que eu tinha meado pra caralho ele, mano. Eu já abri. Eu não lembro. Então vai. Uma. Duas. Caralho, não vem nada. Aí, rapaz. Até que eu matei bem nesse game, hein. Valeu. Tem dois. Tem dois. Tem três. Tem dois na perna. Ah, entrou a liga. Tem três lá, mano. Ei, fudendo, irmão. Eu fui pra cima igual um cachorro faminto. As duas caixinhas apaga. Nossa, mano. Não dei nada. Tá default. Sombra. Tá default só. Pô, ele tá na barra. Ele pulou pra varanda. Toma! Valeu, clã. Nesse game, nesse game. Porra, jogão, mano. Matei 30 bonecos. 30 barra 18. Vamos ver se o page patente. Não o page patente. Tô aqui, aí. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui o like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.